Item 12, processo 48.547-49-2010-00. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos de rede que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, à administração de transmissão, programação e operação em tempo real no âmbito do Sistema Interligado Nacional. O diretor relator atuando o terapêutone. A resolução normativa 372, de 28 de julho de 2009, aprovou a utilização em caráter definitivo dos módulos 1 a 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e submodos 10.1 e 2.7 dos procedimentos de rede. Em 15 de setembro de 2010, o despacho 2744 aprovou a revisão 1.1 do módulo 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 23, 25 e em 9 de novembro de 2011, resolução normativa 461 aprovou a revisão 2.0 dos módulos 2, 6, 9, 12, 13, 23 e 26 dos procedimentos de rede. Em 24 de março de 2015, por meio da nota técnica 34, a SRT recomendou a submissão dos módulos e submódulos já citados dos procedimentos de rede, a audiência pública com vistas aprimorá-los e compatibilizá-los. A regulamentação possuiu a resolução 372, de 2009, ao despacho 2744, de 2010 e a resolução normativa 461, de 2011. É o relatório. Informo que tem previsão da SRT promover uma apresentação técnica. Boa tarde a todos. Nós vamos falar aqui da revisão dos procedimentos de rede. Como o doutor André já disse, os procedimentos de rede, os módulos foram aprovados, numa versão chamada definitiva, pela resolução normativa 372, de 28 de julho de 2009. O despacho da SRT 2744, de 15 de setembro de 2010, aprovou a revisão 1.1 desses submódulos aí destacados. A resolução normativa 461, de 2011, aprovou a revisão 2.0 desses submódulos que estão aí destacados. O aprimoramento dos procedimentos de rede visa a melhoria do texto, o ajuste de comandos e compatibilização com a regulamentação vigente. Nós estamos falando aqui de compatibilização com 34 atos da agência, sendo 29 resoluções normativas e 5 despachos. Então, o ANS encaminhou a proposta desses submódulos, e essas propostas tiveram discussões e subsídios da CCE, da Procuradoria Geral da NEL, e um trabalho desenvolvido por outras superintendências da NEL, SRT, SRG, SRD, SEM, hoje SRM, SFE, SFG, SCT, e SGH. Esse quadro aí é só para mostrar como foi distribuído o trabalho aqui dentro da agência, com a relação dos módulos e as áreas envolvidas. Bom, o resultado da análise dos módulos dos procedimentos de rede. Então, a partir dos módulos que foram encaminhados pela NEL, e do trabalho desenvolvido aqui dentro da agência, com diversas superintendências, nós estamos aqui propondo a abertura de uma agência pública, com parte dos submódulos, os módulos que estão aptos a serem apreciados em uma agência pública. Então, a parte 1 seria 12 módulos e 10 submódulos. Seria o módulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, o módulo 13, 14, 18, 19, 21, 23, e os submódulos 3, 6, 10, 2, 10, 6, a 2, 9, 10, 13, 10, 15, a 10, 17. O detalhe dos aprimoramentos em cada submódulo, consta da nota técnica de 34 da SRT. E a parte 2 seriam os demais submódulos e módulos, que estão em discussão entre a NEL e o INS. e quando estiverem oportunamente aptos a serem submetidos em uma agência pública, a gente vai propor a submissão. Um detalhe é do módulo 26, que a necessidade de realizar ajustes, de modo que as usinas hidrelétricas com potência acima de 30, sejam despachadas centralizadamente. Bom, aprimoramentos adicionais. Então, quando dá a aprovação dos processos de rede, estamos propondo que os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão devem encaminhar ao INS em relação das instalações sob sua responsabilidade que não atendam aos requisitos estabelecidos na revisão dos processos de rede. E com base nessas informações, o INS vai classificar as adequações nas instalações sob responsabilidade dos agentes de geração, transmissão e distribuição, observando os postos nas resoluções 330 de 2008 e 443 de 2011, são as resoluções que tratam melhores reforços. E informar os agentes de importação e exportação e os consumidores as adequações necessárias. a proposta de que a nova versão dos processos de rede seja considerada nos pareceres de acesso emitidos ou revisados daqui para frente pelo INS, sejam consideradas nas instalações autorizadas daqui para frente às concessionárias de transmissão, e sejam considerados esses requisitos nas concessões de transmissão com editais do Aravante publicados. Era isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se aqui do processo de abertura de audiência pública para o procedimento de rede. De fato, a Procuradoria tem atuado junto à área em alguns processos, identificado elementos de melhoria nos nossos pareceres, em algumas reuniões, tentando contribuir para o aprimoramento desse processo. Aqui o fundamento está no artigo 3º, inciso 18 e 19 da Lei nº 9.427, e também no artigo 6º e 7º do Decreto de 2005. A Procuradoria examinou aqui a minuta a ser submetida à audiência pública, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Agradeço a apresentação técnica feita, promovida pela área. Passo a leitura aqui do voto. O estudo que resultou na proposta de revisão dos procedimentos de rede envolveu interações da SRT com a ONS, a CCR, a Procuradoria Federal na ANEL, e as superintendências SRG, SRD, SEM, SFR, SFG, SCT e SGH. Como são vários os regulamentos, logo envolveu muitas áreas da ANEL. E o detalhe dos aprimoramentos dos procedimentos de rede propostos para a SRT, que consiste na melhoria de texto, ajuste de comandos e compatibilização de 29 resoluções normativas, 5 despachos emitidos pela ANEL constam da nota técnica da SRT de número 34 de 2015, e deve ser submetida à audiência pública. E além desses aprimoramentos, a SRT propõe que as expressões como se possível e quando couber, fossem retiradas em todos os submodos, eventuais excepcionalidades deveriam ser tratadas caso a caso. Que o comando relativo à aplicabilidade dos respectivos requisitos às novas instalações de transmissão e do uso destes requisitos como referência para possíveis adequações de instalações de transmissão existentes, fosse retirado em todos os submodos. Que os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão encaminhassem ao ONS em relação das instalações sob sua responsabilidade, que não atendessem aos requisitos estabelecidos na revisão dos procedimentos de rede. E o ONS deveria avaliar a necessidade de adequação. Que o ONS deveria observar o disposto na Resolução 330 de 2008 e 443 de 2011 para a classificação de adequações nas instalações sob responsabilidade dos agentes de geração, transmissão e distribuição. Que a necessidade de adequação nas instalações sob responsabilidade dos agentes de importação e exportação ou consumidor deveria ser informada pela ONS aos respectivos responsáveis. E que o estabelecimento da revisão dos procedimentos de rede deveria ser considerado nos pareceres de acesso a serem emitidos e revisados pelo ONS, nas instalações a serem autorizadas, concessionárias de transmissão e nas concessões de transmissão com editais a serem publicados. Destaca-se na nota técnica 34, a análise relativa ao módulo 26, que trata da metodologia de classificação das modalidades de operação das usinas do sistema interligado nacional. O ofício 385-2012, de 26 de dezembro de 2012, a SRG solicitou a ONS que reavaliasse os critérios estabelecidos nos procedimentos de rede para o despacho centralizado, de modo que toda usina hidrelétrica com potência instalada acima de 30 fosse despachada centralizadamente. Segundo a SRG, o intuito da proposta era tornar mais previsível a modalidade do despacho a que uma usina seria submetida ainda nas etapas de projeto. Com isso, espera-se conferir maior segurança ao investidor, dado que a modalidade de despacho é a variável que define a forma de cálculo da garantia física do aproveitamento hidrelétrico. E por meio de carta, de 23 de janeiro de 2013, o ONS informou que a definição da modalidade de despacho que melhor expressava a experiência do operador estava apresentada na consolidação dos procedimentos de rede submetida à análise da ANEL. E apesar dos argumentos do ONS, a SRG entende que os benefícios dessa proposta de transparência e objetividade, associada ao acompanhamento do desempenho dessas usinas, superam eventuais prejuízos resultantes da inclusão de aproveitamentos eventualmente não necessários do ponto de vista de segurança operativa entre os despachados pelo operador. Assim, a SRG, por meio do Ofício 59, de 8 de março de 2013, reiterou a demanda que o ONS promovesse os ajustes necessários do procedimento de rede para definir o despacho centralizado de todas as usinas hidrelétricas com potência instalada superior a 30 e ou submeter-se à apreciação da ANEL no menor prazo possível. Reintero que o debate sobre a obrigatoriedade ou não do despacho centralizado pelo ONS das usinas hidrelétricas com potência acima de 30 é relevante e deve ser submetido à audiência pública oportunamente. Ressalta-se que a revisão proposta engloba os módulos já citados e que os demais módulos do procedimento de rede, inclusive o 26, que trata dessa questão do despacho centralizado das usinas acima de 30, estão sendo avaliados em conjunto com a ANS. E o resultado dessa avaliação serão submetidos à audiência pública oportunamente. E a SRT assinalou que a nota técnica 34, com que se concorda, que o processo de revisão do procedimento de rede não requer a realização de análise de impacto regulatório nos termos da resolução 540, uma vez que o processo de revisão do procedimento de rede consiste na compatibilização desses procedimentos a atos normativos editados pela ANEL e que o processo de comprovação de tais atos pela ANEL contemplou a realização, quando cabível, e para cada ato, a correspondente AIR. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.004749.2010, voto para estar à audiência pública para o intercâmbio documental de 9 de abril a 7 de agosto de 2015, visando obter subsídios e informações adicionais para os módulos e os submódulos dos procedimentos de redes já citados, com vista a aprimorá-los e compatibilizados com a regulamentação posterior à resolução 372.99 do despacho 2744.2010 e à resolução 461.2011, ao voto. Em discussão... André, acho que não é 9 de abril, deve ser 16, né? Isso era da semana passada. Está certo, isso era da semana passada, não é observado, Jorosa. É a partir de 16 de abril. Ok, então deixa ele fazer isso, só que ele escreveu 13 do 13. Isso é um anseio do Jorosa por tempo. Está certo. Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria exigiu por estar à audiência pública ou intercâmbio documental no período de 16 de abril a 7 de agosto de 2015, dizendo obter subsídio de informações adicionais para a revisão dos diversos modos e submodos relacionados dos procedimentos de rede, com vista a aprimorar, aprimorá-los, compatibilizá-los à regulamentação posterior à resolução 372.2009, desparte 2744.2010 e resolução 461.2011. Próximo item.